A paz do Senhor, irmãos, enquanto eu estava sentada ali no meu banco, o Senhor falava ao meu coração Alguém entrou aqui hoje, pedindo a Deus uma resposta e você disse assim, Deus Eu não quero sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo O Senhor manda eu te dizer, calma, não é agora, não é no teu tempo, mas é no meu Tenha calma, porque eu estou abrindo os teus olhos e hoje eu conforto o teu coração Porque antes de você chegar na tua casa vai ter uma surpresa E eu vou revelar que eu sou o Deus na tua vida, apenas tenha calma Oh, aleluia, Espírito Santo do Senhor Eu creio que tu és o Deus que está neste ambiente E não há potestade, não há nada que impeça as tuas mãos sobre nós Então começa a quebrar toda a barreira, Jesus Começa a colocar por terra todo o impedimento Toda a seta maligna lançada contra este local Ah, Espírito Santo do Senhor, paira sobre este lugar, neste momento E traz a tua presença sobre nós Aleluia, exaltado é o teu nome, Jesus Glorificado, Santo, Bendito O inimigo está furioso Não deixa nada tirar tua atenção Mas já caiu por terra, em nome de Jesus Aleluia, exaltado é o teu nome, Senhor Deus de poder, glória Toda a honra e glória é tua, Jesus É batalha, é batalha, é batalha Vamos orar Glória a Deus Derrama o teu fogo, a tua presença sobre nós, Senhor Glória a Deus Gostaria que você entrasse nessa história conosco Talvez você já se encontrou ou esteja da mesma forma como aquele cego clamando na beira do caminho Mas o mestre está passando aqui hoje E ele quer falar com você Imagina aí, irmão Ele estava sentado à beira do caminho Imagina comigo aí, Ju Mendigando e pedindo ajuda a quem passava por lá André Quem passava lá por Jericó Todo dia ouvia Sabe por quê? Pois é, muito Mas há muito tempo de sua vida ele estava lá Mas e aí? Mas de repente ele escuta um barulho diferente Rapidamente pergunta a alguém Quem passar por aqui Por um segundo alguém dá atenção E aí ele responde na sua frente Quem está passando aqui é Jesus E a multidão dos crentes Eita glória Ele começou a clamar bem alto E a repetir Fala pra ele como é que Jesus Jesus, filho de Davi Vem com paixão de mim E a multidão que estava lá A multidão o repreende e dizia Cala-te cego Quieto Silêncio O mestre não vai te atender É melhor você ficar quieto Mas olha como que Jesus trabalha Aí Jesus parou E mandou o chamar Ei, parte meu Levaram o cego Jesus fez o milagre E o cego começou a enxergar E os que estavam E os que estavam Mandando o cego Se engalar Tiveram que levar o cego Ver o milagre Bem de perto E a Jesus glorificar Existem muitos hoje A beira da estrada Cego espiritualmente Sem poder ver nada Pedindo esmola Pra poder viver Se contentando Com pouco Ele Mas meu irmão Mas hoje o mestre está a passar Reconhece o seu estado Começa a aclamar Pois se ele ouvir tua voz Ele vai parar E quando ele para Algo tem que mudar Meu irmão Ei, Juliana Não vai ter mais capa da vergonha Não vai precisar de esmola Pra viver Meu irmão Creia Que hoje Deus tem hoje Pra tua vida É maior do que você Pode entender O meu Deus Está restaurando A tua história Está enchendo de força E como fez Concego Martimeu Vai fazer Para todo mundo Vê E vão ver Você agora Está vendo Vão ver Você agora Está vencendo Vão ver Você agora Está cantando Vão ver Você agora Está ouvindo O tempo Da esmola Já passou O tempo Da miséria Acabou Quem te via Lá na beira Do caminho Vai ver Que a tua história Deus mudou E ele está Abençoando Ele está Abençoando Ele está Abençoando Só se você Crer Joga A tua mão Para o alto Meu irmão O mestre Está passando Por aqui E onde ele passa Tem mudança De vida Aonde o mestre Passa Tem cura Aonde o mestre Passa Tem resposta Serva Toma poste Da resposta De Deus Para a tua vida Aqui hoje Ramadeca Daramanai Eu estou sentindo Ele aqui hoje Ramadeca Não vai ter Mais capa Da vergonha Não vai precisar De esmola Para viver Crer nisso Que o que Deus Tem hoje Para a tua vida É maior É maior É maior É maior Meu Deus Hoje Acabou Quem te via Lá na beira Do caminho Vai ver Que a tua história Deus mudou Vamos ver Você agora Está vendo Está vencendo Está crescendo Está caminhando Está prosperando Em nome do Senhor Jesus Ramadeca Daraman Chute O tempo Da esmola Já passou O tempo Da miséria Acabou Quem te via Lá na beira Do caminho Vai ver Que a tua história Deus mudou E te abençoou Só quem crer Nessa promessa Joga tua mão Para o alto E dá maior glória Para esse Jesus Porque ele merece Obrigada Meu Senhor Pai do Senhor Jesus Povo de Deus Eu apóstolo Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos Estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências De poder Nós faremos aqui No nosso estado Do Ceará A inauguramos Há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais De avivamento Do Brasil Uma catedral Para 25 mil pessoas Sentadas 40 mil pessoas Em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus Descendo E muitas famílias Sendo impactadas Então pastor Você Você que é ministro Do evangelho Você meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha Conhecer de perto O nosso trabalho Um trabalho Que envolve a ação social Onde muitas pessoas Têm sido recuperadas Do tráfico Do tráfico A sociedade Que liberta A unção O poder Que desce do céu Que cura E que transforma As pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai Se alegrar Com o que Deus Está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A igreja vem Vem